Carleano Divulgações Vim trazer um novo estilo Que você vai se amarrar É a doce do riso E também da peneirinha E o homem pra ser bom Tem que mexer a budinha E a mulher pra ser melhor Tem que mexer a escadeira E pra ficar melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira Deixa a boca, vamos Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Vim trazer um novo estilo E você vai se amarrar É a dança do ruído E também da peneirinha E o homem pra ser bom Tem que mexer a bundinha E a mulher pra ser melhor Tem que mexer a escadeira Pra ficar melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira Peneirando É na peneira, é na peneira, é na peneira Peneirando É na peneira, é na peneira, é na peneira Peneirando É na peneira, é na peneira, é na peneira Peneirando É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira Transcrição e Legendas Pedro Negri